O último sorteio da promoção show de prêmios do Pascoaloto Supermercados em Juína aconteceu no último sábado, dia 28 de janeiro. O evento foi realizado ao anoitecer. Contou com a presença de jornalistas, clientes e convidados para garantir transparência. Acompanhamos aí esse mega sorteio, quatro vale-compras no valor de mil reais e um carro zero quilômetro. É agora o nosso último sorteio da campanha, show de prêmios Pascoaloto. A onda está girando, está girando. A cara continua girando, misturando todos os cupons. Olha o tanto de cupons! Está aí as expectativas agora, mexendo todos os cupons aqui do Pascoaloto Supermercado. É o sorteio de um carro zero quilômetro. Um Onix zero quilômetro para você no início da noite deste sábado, dia 28 de janeiro. de 2023, oitavo sorteio do show de prêmios Pascoaloto Supermercado. Já está na mão. E nós vamos ver quem foi o ganhador ou a ganhadora de um carro zero quilômetro. O ganhador é Matheus. Matheus da Rua Pato Branco. Matheus da Rua Pato Branco. Matheus da Rua Pato Branco. Primeiro ganhador, Leandro Antônio Bandeira, da Cidade de Juína. Segundo ganhador, Simone Aline Borges, também da Cidade de Juína. Terceiro ganhador, Enzo Gabriel Borges da Silva, também da Cidade de Juína. Quarto ganhador, Miguel Q. Rodrigues, da Cidade de Juína. O quinto ganhador foi Matheus Maram Meira, que levou para casa um carro zero quilômetro. Foram 1 milhão e 200 cupons na urna, recheada. Bacana que sempre teve clientes acompanhando o sorteio, dando apoio para vocês também. Isso mostra a lisura que foi o sorteio durante toda essa campanha, né, Juliana? Sim, sim. A gente trabalhou com essa comunicação. Atrás dos cupons estava o regulamento informando as regrinhas, né, do jogo. Então, devia estar preenchido corretamente, completo. E aí, a gente teve esse resultado aí maravilhoso. Uma campanha dessas também mostra até onde vai, de onde vem os clientes do Pasco Lota, né? Clientes de outros estados também. Sim, sim. Nossa, tivemos gente de Rondônia, Cuiabá. Conseguimos, assim, posso falar que todos os bairros da cidade foram contemplados. Todos. Então, a gente está muito feliz porque pulverizou, né? A gente conseguiu alcançar todo mundo. Foi uma das maiores campanhas que o Pascoaloto já realizou, né? Foram duas motocicletas bis que foram sorteadas no decorrer da campanha. Foi sorteado presentes também da Copa do Mundo, televisores, camisetas, bola oficial. Então, foi uma campanha diferente. E a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil. Mas, mesmo assim, a família Pascoaloto, o Pascoaloto Supermercado de Juína, não mediu esforços para fazer uma campanha que vai de encontro com o que Juína quer. Juína sempre gosta de ter esse tipo de promoção, os moradores. Eles gostam de participar ainda desse tipo de sorteio, né? Que é os cupons preenchidos e tal. E a gente teve uma adesão muito grande pela quantidade de cupons que vocês podem acompanhar. Foi muito bem conduzido. E, em nome da família Pascoaloto, eu quero mais uma vez agradecer todos vocês da imprensa. Porque, graças a vocês, a todos os meios de comunicação que sempre dão essa cobertura, a gente consegue dar a transparência necessária para uma campanha nessa magnitude. Também acompanhou o último sorteio da campanha Show de Prêmios, o senhor Gentil Pascoaloto, patriarca da família. Isso aqui, para mim, é a maior alegria que pode existir. É um grande respeito que nós temos com os nossos clientes, né? Temos que fazer tudo para nós continuar tendo os clientes por nosso lado, né? Então, nós também temos que torcer por lado deles também, não é só por nosso lado, né? Então, eu fico muito satisfeito, muito contente, graças a Deus, né? Estamos fazendo isso aí com amor, com carinho, com maior dedicação, é isso aí, né? Em primeiro lugar, assim, agradecer a cada um da nossa população juinense aqui. E agradecer, assim, pelo empenho que cada um fez de tirar o tempo aí de preencher esse cupom. Eu sei que às vezes tem hora que às vezes fala assim, ah, mas tá com pressa, tal. Mas eu sei que foi preenchido, assim, com bastante cuidado, com bastante carinho. E agradecer de coração. Então, vale a pena. E aí Obrigado.